Nós estamos aqui na Rua dos Afogados Olha aqui o que está na minha mão Bolachinha da Estadaria Santa Maria A Silvana está aqui com o outro Você na árvore genealógica Você é descendente de quem aqui agora? Do Ramos Do Ramos Ramos Carvalho E quem é Domingos Martins na história? Criou meu pai Criou teu pai Domingos Martins E a Bolachinha Santa Maria tem quantos anos? Centenária Chegando a 100 anos Na Rua dos Afogados E todas as pessoas de São Luís Que amam essa cidade Vem atrás da Bolachinha Sim Vem de fora A Bolachinha Santa Maria Internacional aqui com a minha amiga Silvana Sensacional Vou postar aqui no Zé Cirilo na TV A Bolachinha que já foi consumida Por gerações e gerações Desse estado Parabéns pela deliciosa Bolachinha Só tem aqui em São Luís do Baleão Sabia? Só tem aqui, né? Só tem Que bom Um abraço, hein? Um abraço, hein? Obrigado.